Atenção que teremos spoilers de Eternos. A primeira cena pós-créditos de Eternos apresentou para a gente um novo personagem, Eros, irmão de Thanos, que chegou para ajudar Tena, Droog e Makari a resgatar os seus amigos que estão com problemas. E realmente eles estão, porque no final do filme eles foram, sei lá, sequestrados por aquele celestial que os levou para uma espécie de julgamento. Mas quem é esse Eros? Por que ele é importante? Quais são os seus poderes? Você vai descobrir tudo isso aqui nesse vídeo. Fala, galera, como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo para a gente falar de Eternos. Ontem aqui no canal saiu o meu primeiro vídeo falando sobre o filme. No vídeo eu fiz o meu ranking dos Eternos mais poderosos, de baixo para cima. E esse vídeo está bem legal. Se eu fosse vocês, eu conferia, porque eu trago algumas referências dos quadrinhos. Você sabia que a Makari disputou uma corrida com o Flash e perdeu? Não sabia? Então confere o vídeo que você vai descobrir. E nesse vídeo falaremos tudo sobre esse novo personagem que está chegando ao universo cinematográfico da Marvel, o Eros. Será que você sabe o que realmente tem que se saber sobre ele? Você sabia que ele já abusou sexualmente da mulher Hulk? A gente vai descobrir aqui. Mas antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, se você gosta desse conteúdo de séries e filmes. E para me seguir lá no Instagram também, para você acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. Recapitulando então. A primeira cena pós-créditos de Eternos mostrou para a gente a Tena, o Drew e a Makari indo visitar outros planetas para encontrar outros Eternos e contar para eles que eles estão servindo de bucha para os Celestiais. É tipo, falar mesmo? Acorda aí, porque o que você está fazendo é simplesmente cultivando vidas inteligentes que irão todas morrer quando o Celestial acordar. É isso que eles estão tentando fazer quando o Peep, o Troll, chega. Peep faz aquela introdução incrível e aí chega o Eros, interpretado pelo Harry Styles, dizendo que chegou para ajudar. Eros diz que veio para ajudar, que os amigos deles estão com problemas e que sabe onde encontrá-los, isso é importante. E nessa cena também a gente vê ali meio que como uma esfera saindo do Eros, uma esfera muito parecida com a esfera que a Jack utilizava para se comunicar com o Celestial, o que implica que o próprio Eros tem conexão com o Celestial. E como o Peep bem introduziu, sim, Eros é irmão de Thanos. Mas só um parênteses aqui, quando eu comecei a ler as HQs e eu vi o Eros nas HQs, nas edições mais atuais ele está a cara do Harry Styles. Eu fiquei até confuso, eu falei, será que essa história saiu depois do filme estar pronto, depois de sair a escalação? Porque é muito igual, parece que o Eros dos quadrinhos foi feito à imagem do Harry Styles. Então, parabéns aí para quem fez esse casting, porque ficou muito bom. Mas para a gente entender bem a história do Eros, a gente precisa voltar a milhares e milhares de anos atrás. Há muito tempo atrás, um Eterno chamado de Alars foi visitar, foi se refugiar para morar no planeta chamado Titã. Lá ele encontrou uma pessoa, uma mulher chamada de Sui-San. Sui-San morava nesse planeta com outro grupo de Eternos, só que a galera entrou em uma guerra civil, todo mundo acabou se matando, e ela foi a única sobrevivente. Quando o Alar chegou, um Eterno da Terra, e ela, uma Eterna de Titã, eles ficaram juntos e eles começaram a fazer aquele planeta prosperar. Aliás, em Guerra Infinita, o Thanos fala um pouco do seu planeta natal, do planeta Titã. Ele disse que aquele era um planeta lindo, só que tinha mais bocas do que recursos, e ele propôs um genocídio em massa, e as pessoas acharam que ele era louco. Pois bem, Alars e Sui-San tiveram dois filhos, Thanos e Eros. Só que Thanos nasceu um pouquinho diferente do seu povo. Você viu que os Eternos se parecem com humanos, eles são parecidíssimos com a gente. Só que Thanos é todo roxo, ele é todo diferente, e isso tem uma razão. O Thanos nasceu com um gene deviante, ele tem uma mutação genética. Tanto Thanos quanto Eros são Eternos, só que Thanos nasceu com uma mutação genética, e por isso ele é diferente. É tipo nos X-Men. Todos os mutantes parecem humanos, mas tem alguns que são diferentes, como por exemplo a Mística, e como por exemplo o Noturno. No filme, é dito que os Eternos não ajudaram na luta contra Thanos lá na Terra, porque eles só se envolvem em problemas com deviantes. Isso quer dizer que Thanos não é um deviante. Ele é um Eterno mesmo, ele tem apenas uma mutação, um gene deviante. Então sim, Thanos é Eterno, Eros também é um Eterno, e ambos são primos da Atena. Thanos e Eros foram criados para ser o oposto um do outro. Thanos tem o seu nome vindo de Thanatos, um conceito grego que significa a personificação da morte, enquanto Eros tem o seu nome vindo do conceito grego do desejo. Eros é o nome do deus grego do amor. E seus nomes dizem muito sobre suas personalidades, enquanto Thanos é fissurado pela morte, ele tem essa obsessão com genocídio e tudo mais, quer fazer genocídio no mundo todo, o Eros é mais ligado nos prazeres humanos, digamos. E isso inclusive é visto nessa cena pós-créditos. Quando o Eros chegou, ele chegou lá todo pomposão, com um sorriso no rosto, já começou a flertar ali com a Atena, prima dele, será que ele sabe desse parentesco? E pelo menos na minha sessão de cinema, quando ele apareceu, ele arrancou alguns gritos ali da galera que estava assistindo, então está fazendo sentido com o personagem. Logo na primeira aparição, o Eros já mostrou um pouco do que ele é. Mas falando, voltando a falar rapidinho do Thanos, é um pouco bizarro, porque quando ele nasceu, sua mãe o pegou no colo, e quando ela olhou nos olhos dele, ela viu a morte. Naquele momento, ela tentou matar o bebê Thanos, e por isso ela foi considerada louca e foi internada, enquanto o Thanos crescia lá em Titã. Antes de tivesse matado, nada disso teria acontecido. Nos quadrinhos, Thanos destruiu o planeta Titã. Ele matou toda a população, ele matou a sua própria mãe, mas ele deixou presos 17 sobreviventes, incluindo o seu pai e o seu irmão Eros. Quando o Eros e o pai conseguiram se soltar, Eros e Thanos viraram inimigos mortais. Afinal de contas, Thanos tinha matado a mãe do Eros. Eros nunca perdoou o Thanos por isso, e eles ficaram se envolvendo em conflitos durante muitos e muitos anos. O tempo passou e Eros entrou para os Vingadores. E aí tem uma cena muito engraçada nos quadrinhos, porque quando o Eros vai se apresentar para pedir para entrar para o grupo, o Thor fica com o pé atrás. Ele fala, nós já lutamos muito contra as coisas que o seu irmão fez. E aí o Eros responde, bom, o seu próprio irmão já deu muito trabalho para os Vingadores também, se referindo a Loki. No final do dia, eles acabam aceitando Eros no grupo, mas pedem para que ele mude de nome. O governo dá aquela pressão, porque Eros é um nome muito sugestivo. E aí por isso que ele muda de nome para Star Fox. Se vocês forem pesquisar Eros no Google, forem pesquisar, vocês vão achar muito mais resultados para Star Fox do que para Eros. É por causa disso, porque grande parte dos fates desse personagem na Marvel foi junto ali com os Vingadores, enquanto ele estava sob o título de Star Fox. Antes de entrar para os Vingadores, o Eros acabou conhecendo o Capitão Marvel, o original lá atrás. E aí quando ele entra para os Vingadores, ele conhece a Monica Rambeau, que está utilizando o manto do Capitão Marvel. Então tem essa conexão aí. E ele também, na Terra, ele acaba se envolvendo em diversos conflitos e em relacionamentos amorosos, inclusive com a mulher Hulk. Sabemos que a Monica Rambeau já está aqui no universo cinematográfico da Marvel, ela está assumindo o manto de Fóton, e sabemos também que a mulher Hulk, a She-Hulk, está chegando aí. Então, será que vamos ter um encontro? Sendo descendente de um Eterno, Eros possui todos os poderes que um Eterno padrão tem. Ele tem a super força e a super resistência padrão dos Eternos. Ele também tem reflexos mais aguçados, e ele demora muito mais para se cansar. Como todo Eterno, Eros também consegue manipular energia cósmica de diversas maneiras. Inclusive, já foi visto eletrocutando um outro personagem numa cena. Isso mostra que a sua capacidade de manipular energia cósmica é muito poderosa. E como todo Eterno, Eros também é imortal e ele também tem um fator de cura acelerado. Contudo, a sua principal característica que dá ele a seu nome é a habilidade que ele tem de despertar sentimentos nas pessoas. A todo momento, fica exalando dele. É uma substância que meio que ativa o fenomônio da pessoa. Então, as pessoas que estão ao redor dele se sentem bem em estar perto dele e querem continuar a ficar perto dele. Por isso, ele acaba sendo uma pessoa muito querida. Durante a infância, Eros sempre foi muito popular. E agora, na vida adulta, tem um caminhão de gente correndo atrás dele. Eros também consegue aumentar as sensações de uma pessoa. Ele pode, por exemplo, fazer a pessoa se sentir muito feliz, fazer a pessoa se sentir muito eufórica, fazer a pessoa entrar em um estado de prazer tão máximo que a pessoa fica sedada. Depende tudo da intensidade que ele direciona o seu poder. Tem um arco nos quadrinhos onde tem um agente da Hidra que está lá, todo mauzão, tentando explodir o país. E os Vingadores precisam passar por um cofre. Só que esse cofre está fechado, está muito pesado. Não tem ninguém ali com o poder de atravessar o cofre nesse momento. Então, eles precisam tirar a senha desse cara. Só que um agente da Hidra, vocês sabem, prefere morrer, atrair a causa. Então, estava tudo dando errado até que o Eros chegou aí e falou assim, olha, não passa a senha aí. Aí o cara deu a senha para ele, feliz, contente e sorridente. Depois, o Eros disse para esse agente da Hidra se entregar para as autoridades e ele foi fazer isso, todo sorridente, com um sorriso de orelha a orelha, dizendo, claro, Eros, tudo por você, para vocês verem a capacidade, o nível de sentimento que ele consegue despertar em uma pessoa. Esse cara, o agente, se apaixonou pelo Star Fox de uma tal maneira que na prisão, quando a esposa dele ia visitá-lo, ele pedia para a esposa vestir a fantasia do Star Fox na próxima visita conjugal. Olha só que bizarro que é isso. O agente da Hidra diz que só conseguia pensar no Star Fox o tempo todo. É bizarro o nível de influência que ele tem sobre uma pessoa. E já teve um caso nos quadrinhos também que o Star Fox fez com que duas pessoas que não se gostavam se gostarem, passarem a amar e iniciarem o relacionamento. Então, além de atrair pessoas para si, ele também funciona como um culpido perfeito. E teve uma vez também que ele conseguiu salvar o mundo e derrotar Ultron fazendo o Ultron ter sentimentos, fazendo o Ultron amar. E aí o Ultron ficou arrependido do que estava fazendo. Enfim, Eros tem um poder muito bom. Contudo, devido à natureza do seu poder, Eros já foi acusado de abuso sexual. E não é pra menos, né? Porque se ele utiliza do poder dele para embriagar uma pessoa pra ficar com ele, é abuso. Ele foi processado, no caso, ele era culpado mesmo. Ele tinha utilizado do poder dele para transar com uma mulher. A mulher estava toda feliz durante o acontecimento, mas depois que acabou ela ficou, caramba, como que eu fiz isso? Ela não se lembrava direito como que ela tinha se colocado naquela posição. E aí ela foi lá e processou ele. É tipo embebedar uma pessoa para se aproveitar da vulnerabilidade da pessoa embriagada, desmaiada. Então, ele era culpado, só que ele impediu para que ninguém menos que a mulher Hulk o defendesse no tribunal. Só que não deu nada certo pra ele, porque a mulher Hulk já tinha tido um caso com ele e a mulher Hulk passou a desconfiar que ela já tinha sido influenciada pelos poderes de Eros. Durante o tribunal, milhares de fãs ficaram ali do lado de fora do julgamento com faixas. Isso foi o espetáculo que tomou o país, né? Imaginem um vingador sendo acusado de abuso sexual, sendo acusado de assédio. Ia parar o país, todo mundo só ia comentar disso. E é até engraçado porque no julgamento, os membros do júri estavam todo mundo apaixonados pelo Eros. Até o próprio juiz estava tendendo a gostar dele também contra a vítima. Eros utilizou seus poderes de euforia para fazer todo mundo ali no tribunal ficar do lado dele. Não tinha como ele perder isso. Mas aí no final, a Hulk desconfia dele, ataca ele, dá uma surra nele. Ele fala, não, posso explicar tudo, não foi isso que aconteceu, mas ela não está nem aí, ela bate nele e ele acaba fugindo de volta para o seu planeta Titã. Só que a justiça vai atrás dele ainda lá e ele acaba sendo preso no planeta dele e fica um tempão sem seus poderes. Esse é o Eros. Será que veremos algum desses arcos adaptados no universo cinematográfico da Marvel? Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos que assistiram a Eternos e querem saber mais sobre o Eros. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Me segue no Instagram para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. Tchau e até o próximo vídeo.